Por falar no mais querido, o repórter Antônio Carlos Silva conversou com os membros da torcida do Alvinegro para saber deles a expectativa para o início das disputas. Isso porque o Mato Grossense de 2015 vai começar no dia 1º de fevereiro e pela primeira vez na Arena Pantanal vão se enfrentar misto e operário. Ela nasceu Maria Zeferina da Silva em Rosário Oeste em 26 de agosto de 1922. Agora em 2015 vai completar 93 anos. De aniversário quer ganhar de presente a vitória do misto. Eu estou confiante que o misto vai ganhar. Minha Barbina é torcedora símbolo do misto. O clube de 70 anos é o mais antigo de Mato Grosso, ainda em atividade. Para a temporada 2015 o Alvinegro tem presidente novo. É o torcedor Paulo César Camargo Gatão. O misto tem também técnico novo. Márcio Marola treinou as divisões de base do Grêmio Gaúcho, o Brasil Central de Cuiabá e em 2014 foi técnico do 3 de fevereiro, equipe paraguaia de Suidade ao Leste. O Tigre da Vargas ainda tem time novo. Dos 21 jogadores, 6 vêm do Paraguaio 13 de fevereiro. 4 já atuaram em Moçambique, Peru, Itália ou Portugal. O primeiro jogo oficial do misto em 2015 será aqui em Cuiabá, na Arena Pantanal. Será num domingo, 1º de fevereiro, contra o Operário de Varzagrande, pelo Campeonato Mato Grosso. A torcida já está se preparando para esse jogo. Para a gente é um jogo especial. É o primeiro clássico contra o nosso grande freguês, o Operário. Começar um campeonato já ganhando 3 pontos, derrotando o nosso freguês, numa arena bela dessa que foi palco de Copa do Mundo, não tem nada mais empolgante. Então, a torcida está correndo atrás e está se organizando. Fábio Ramírez tem 31 anos. Ainda não viveu nem a metade da idade do misto. Mas como bom alvinegro, crê num ano de vitórias para o Tigre, desde que a equipe faça o dever de casa, dentro e fora de campo. Eu acho que está na hora do clube se profissionalizar. Tratar o futebol como coisa séria, profissional, com planejamento, com gestão. Futebol hoje é marketing. Eu acho que está faltando isso nos bastidores do clube, fora de campo. E dentro de campo, o que a torcida sempre cobrou é o jogador que joga com raça, joga com garra. Essa é a característica do misto. Não pode ter bola perdida, não pode ter bola fora. É bola dividida e é colocar o coração numa ponta da chuteira. E se o time fizer isso dentro de campo, na arquibancada pode ter certeza que lá vai estar a boca suja, vai estar fazendo a grande festa. E peço para a torcida, ajuda o misto. Não é só ir lá a torcida não, ajuda o misto para levantar. Esse que eu quero. Obrigado. 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 E...